Música Sua batalha, seu estilo Música 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 Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Abertura E galera, traste já é para o filhado. Viva, vinde só. Fala, eu tô cantando a granta, gente. Fala, eu tô cantando a granta. Fala, eu tô cantando a granta. Fala, não tem que ir pra mim, perto de caminho. Fala, não tem que ir pra mim perto de campo? Fala, não tem que ir pra mim perto de campo? Tu, 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 tu? Tem que ir pra esconder? É naquela vez? Fala, vai traste aqui, ó? Vai, vai. Tá? Tá? Vamos lá. É mais, né? Fala. Fala. Está em um jeito difícil que você está fazendo. Não são quatro. Você não precisa de um jeito nenhum, mas é tudo bom. Ah! Ele não é tudo bem, não é uma hora de daria. Tudo bem, não é uma hora de daria. Vocês começam a ouvir essa coisa? Jumos desfois. Nós temos aí de frente. Descurso porque... Aida. Isso não acontece. Um disco direito é igual o que eu fiz com ele, mas tem a minha bagacinha, dos pés de burbuia. O que é de burbuia, tá? E eu não mando a mulher chutar, eu digo, chuta a terra pra cima, que é pra moda eu ver a punha, pra eu ver se você vai chutando mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Peguei na boa mulher dele, com a sua mão aqui. Como é? Peguei na boa mulher dele, com a boa mão, nem tocador de pico. Tocador de pico, não sabe com a boa mão? É tocador de pico, galera? É tocador de flauta. Pifa, flauta. Peguei aqui, na boa mão, nem tocador de pico aqui, levantei ele pra cima aqui. Um, dois, três. Eu quero fazer o bichão, mas o velho quer. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.